Neste vídeo vou te ensinar de forma muito rápida e simples e barata a conectar o seu WhatsApp diretamente na sua automação no N8n. Fussando aqui no Google, eu encontrei uma API a partir de R$19,00. É muito barato. Deixa eu mostrar ela aqui para você. É essa aqui, a WAPI. Vamos voltar aqui no Google, só para mostrar aqui para vocês a questão de preço. Lembrando que eu não estou recebendo nada para fazer esse vídeo, tá? Simplesmente porque eu encontrei essa ferramenta, achei barato, fiz alguns testes e ela atende bem, está trabalhando bem e ela é muito barata. Como vocês podem ver aqui embaixo, ela é a partir de R$19,90 por mês. Tem aqui a PRO, que é R$29,90. Você consegue testar ela por dois dias sem precisar cadastrar seu cartão de crédito. Fala até aqui embaixo, não precisa cadastrar cartão de crédito. Aqui está sem limite de envio de mensagens. Ideal para quem vai utilizar recursos básicos do WhatsApp, etc. É webhook ilimitado. Tipo assim, atende muito bem. Até o momento que eu estou usando, atende muito bem e é R$19,00. Se você está usando o seu N8N em Docker, dentro da sua máquina, ele não vai funcionar. Ele é para quem usa o N8N em nuvem ou no próprio site do N8N Cloud, que é para trabalho. Se você está vendendo uma automação, então ela vai servir para você. Lógico, ela não é uma API oficial da meta. Então, tem o risco, a possibilidade de você perder o número. Fica até o final desse vídeo, que nós vamos trocar umas ideias para evitar esse tipo de situação. E eu tenho um bônus muito top para você, que eu vou te entregar de graça, só dessa vez. Vou te entregar de graça. Então, fica até o final para você não perder. Vamos fazer a configuração passo a passo, que eu vou explicando isso ao decorrer do vídeo. Você vai clicar aqui em teste agora, vai preencher os dados, nome, e-mail, senha, o número de telefone, aonde você encontrou, se foi YouTube ou Google, e já clica lá para poder acessar. Ele vai cair nessa aba aqui. É porque eu já criei a conta, então eu não vou criar uma outra agora. Já criei três, na verdade, para fazer teste. Ela vai abrir, não vai ter essa instância aqui não. Vai estar escrito aqui no meio, criar sua instância. Você vai clicar nele, vai escanear o QR Code no seu celular, diretamente aqui no WhatsApp. Deixa eu mostrar aqui para você rapidinho. Quando você clicar aqui no seu WhatsApp, aqui em cima tem três pontinhos, correto? Você vai clicar nesses três pontinhos, vai clicar em dispositivos conectados. Clica em dispositivos conectados, e depois você vai clicar em conectar novo dispositivo. Vai escanear esse código QR Code, dá ok e pronto. Beleza, já conectou. Aí você vai precisar fazer a configuração da sua instância. A sua instância é esse quadradinho aqui. Pode ver que o meu WhatsApp já está conectado. Se você quiser desconectar ele, é só clicar aqui. Recomenda não fazer isso, porque depois você não consegue conectar ele novamente. Não sei se é um erro da plataforma, ou se é porque você está na versão gratuita. Você vai clicar nesses três pontinhos aqui em cima do menu. Clica em detalhes da instância. Você vai usar esse ID da instância, e também o token da instância, para fazer a configuração do HTTP Request. Mas antes disso, vamos fazer a configuração do Webhook, Webhook, o que vai receber essa informação primeiro. Fecha. Volta no seu N8N. Antes da gente fazer a configuração, eu vou te entregar isso aqui pronto. Depois eu vou te explicar como você vai conseguir pegar este fluxo 0800 para você. Vamos abrir aqui. Deixa eu iniciar aqui novamente. Inicie um novo workflow, clique aqui em adicionar um gatilho, clique em Webhook. O Webhook vai ficar escutando o seu WhatsApp. Quando você receber mensagem, ele vai ser notificado e encaminhar para o fluxo, correto? Primeiramente, aqui no modo HTTP método, vamos mudar para post. Como ele será, como vamos estar testando o fluxo, eu vou manter aqui o teste URL e vou copiar esse link aqui. Volto lá para o WAPI. Clico nos três pontinhos aqui em cima. Vou em configurações. Vou procurar aqui, ao receber a mensagem. O seu vai estar aqui limpo, vai estar zerado. Você vai colar esse ID e vai salvar. Beleza. A configuração do Webhook para receber a mensagem já está pronta. Vamos fazer um teste. Vamos voltar aqui para o seu N8N. Vamos clicar aqui para ele escutar as mensagens do WhatsApp. E vamos mandar aqui uma mensagem de um outro número. Eu estou usando outro número para mandar mensagem para o número que está gravado aqui na nossa automação. Beleza. Ele recebeu as informações. Pode clicar aqui em cima para poder salvar, afixar essas informações, para a gente não precisar ter que ficar chamando a ferramenta a todo momento. Pode salvar. Vou clicar aqui no mais e colocar aqui uma data transformation. Vou colocar aqui um ID de field. Só para poder ficar aqui separado os dois nós. Agora, eu vou baixar o próximo nó. Vou instalar o nó de HTTP request. Por quê? Na automação, na hora que receber essas informações, essas informações, elas vão circular no fluxo e vai para o seu agente, correto? Ela vai vir aqui para o seu agente. O seu agente vai responder o usuário e ele tem que enviar a mensagem para o usuário, não tem? Então, a mensagem do usuário vai percorrer aqui pelo agente e vai vir aqui por esse nó HTTP request. O nó HTTP request, ele vai ter uma configuração. Vocês podem ver que tem essa configuração aqui, que é um pouquinho chata de fazer. Mas eu vou deixar ela pronta para você. Antes de eu te explicar como eu vou deixar ela pronta, se você voltar aqui no WAPI, que é na sua instância, que você pode fechar, você vai ver aqui a documentação. Você pode clicar aqui para você estudar a documentação do WAPI. Mas, por enquanto, você não precisa esquentar a cabeça, que eu vou te entregar isso pronto. Pode fechar ela aqui. Deixa eu fechar o outro. Para configurar aquele nó de saída do HTTP request, você vai precisar de algumas informações aqui da sua instância. Clica aqui nos três pontinhos. Clica em detalhes da instância. Você vai precisar do ID da instância e do token da instância, ok? Nunca passe isso para ninguém. Essa conta aqui vai ser desativada após o término deste vídeo. Então, voltarei para o seu fluxo e vou te dar aquela dica perfeita. Ao invés de você ter que fazer todo esse passo a passo aqui, eu vou te entregar esse fluxo pronto. Eu não sou de entregar fluxo pronto, porque eu acho isso uma forma errada de ensinar. Porque eu não estou te ensinando quase nada se eu te entregar ele pronto. Mas com ele, você consegue usar essas partes para anexar nos seus próximos fluxos. Por quê? Eu já trabalhei toda a ramificação do agente. Como assim ramificação? Se um usuário te mandar uma mensagem de texto, a mensagem de texto vai percorrer aqui. Está vendo a mensagem de texto aqui? Vai percorrer aqui. E vai chegar diretamente para o seu agente. Se ele mandar um áudio, ele vai percorrer para o segmento de áudio e você vai completar com a estrutura que faz a extração de texto de áudio, que não é o caso desse vídeo agora. Mas a ramificação já está pronta. E as expressões também, é claro, já estão prontas. Já deixei todas as expressões aqui. Se o inquilino, o indivíduo, o usuário, te enviar uma imagem, um link, um documento, ele já vai vir para este segmento aqui, que você vai trabalhar o seguinte. Se você quiser trabalhar as imagens, você tem que criar um fluxo para isso, que extraia texto de imagem, etc. No meu caso, eu coloquei como não fazer nada. Então, eu anexei ele a um outro nó aqui de HTTP Request para enviar esta mensagem aqui. Deixa eu abrir aqui para você. Se ele enviar um link, uma foto, um documento, o usuário vai receber essa mensagem aqui. Infelizmente, não consigo identificar esse tipo de conteúdo. Sou programado somente para receber mensagens em texto e áudio. Mas, se você for programar ele, é só você tirar essa parte e fazer as conexões. Como você vai adquirir isso? Vou deixar na descrição desse vídeo um link que você vai baixar o template automaticamente. Deixa eu te mostrar aqui. Quando você clicar no link, ele vai abrir esse template. Você vai clicar aqui em Download. Pode baixar ele tranquilamente. Depois que você baixar ele, volta aqui para o seu Workflow. Vamos iniciar aqui novamente. Deixa eu deletar aqui. Você vai baixar agora aquele template diretamente para o seu Workflow. Clica aqui nos três pontinhos. Vai aqui embaixo em Import From File. Procura aqui em Download. O arquivo vai ser esse primeiro aqui. E clica em Abrir. Beleza, pronto. Ele já abriu. Agora você precisa conectar a sua conta do N8N lá no WAPI. Vamos aqui novamente em... Está? Para conferir o Webhook. Clica no Webhook. Vamos manter ele em teste aqui ainda. Aqui no Webhook, você pode mudar para o jeito que você achar melhor. Você pode deixar aqui uma numeração. Vamos deixar aqui uma numeração por enquanto. Só para não ficar repetido. Você pode escrever também o Webhook, mas escreve somente com letras minúsculas, tá? Ou você pode deixar a original, do jeito que você achar melhor. Vem aqui, copia. Lembrando que ele está em teste. Ele não está em produção. Vamos copiar o link em teste. Volta aqui para o seu Webhook. Webhook. Para o seu WAPI. Vamos lá. Vamos fechar aqui. Vamos entrar aqui nos três pontinhos novamente. Configurações. Aqui é só para garantir que você está com o link correto. Ctrl V. Beleza. Colei. Salvo as alterações. Salvei. Pode fechar. Vamos os três pontinhos novamente. E agora detalhes da instância. Certo. Feito isso, eu já garanti novamente que o meu fluxo está conectado com o WAPI. Primeira coisa. Vamos pegar esse D da instância. Copia ele. Esse D da instância é único. O seu vai ser diferente. Volta para o seu fluxo. Vai lá em qualquer um desses nós aqui do HTTP Request. Você vai ter que acessar os dois. Então, abra um. Vai lá embaixo. Procura aqui. Instância. Está vendo? Instância ID. Clica aqui. Clica aqui em valor. Valor. Seleciona tudo. E cola. Ele não tem espaço nem na frente nem atrás. Confere se não tem espaço. Não pode ter. Agora, vai lá no seu outro HTTP Request. Que é a mesma coisa. Só que cada um vai ter uma função diferente. Volta novamente aqui. E cola o seu ID de instância. Cola ele aqui novamente. Beleza. Pode salvar. Agora, volta para o WAPI. Vamos copiar agora o token da instância. Copia. Volta para o fluxo. Pode ir em qualquer um dos dois aqui. Ou o que você achar primeiro. Mas você vai ter que ir nos dois, é claro. Vai aqui embaixo. Procura por autorização. Achou aqui? Em frente a esse aqui. Bater. Você vai selecionar tudo aqui. Essa parte. E vai colar o seu token. Lembrando que ele tem um espaço aqui. Entre o set e a palavra. Ele tem um espaço. Vai deixar somente um espaço. Para ficar mais fácil. Pode selecionar ele todo. E copiar. Porque você vai fazer a mesma coisa. Lá no outro HTTP Request. Vamos procurar aqui. Agora você pode selecionar tudo. Porque nós copiamos tudo do outro. Beleza. Agora é só salvar. Vamos testar aqui a execução. Vamos deixar ele ouvindo aqui. E vou mandar mais uma mensagem. Opa. Vamos ver se ele vai pegar. Beleza. Pegou. Ele já recebeu a mensagem. As vezes acontece dele demorar a enviar. Porque depende daquela instância do WAPI. Beleza. Ele respondeu. Vamos procurar aqui. Beleza. Deixa eu mostrar aqui para você. Está vendo aqui embaixo? É a resposta dele. Ele mandou. Em que posso te ajudar hoje? Aqui em cima está uma tensão. Está escrito. Atenção. Mensagem enviada para uma instância de teste. Quando você contratar a instância. Pagar. Na verdade. Essa mensagem vai sumir. Porque você está testando. Beleza. Se eu mandar áudio. Vamos fazer um teste aqui de áudio. Vamos colocar aqui para escutar. Eu tenho que mandar do outro celular. Estou mandando de outro número. Vou mandar aqui. Olá. Boa tarde. Tudo bem? Beleza. Ele escutou. E encaminhou para o caminho de áudio. Correto. Está funcionando perfeitamente. Se mandar imagem. Vai vir para cá. Vai vir para esse campo aqui de imagem. Aqui está funcionando perfeitamente. Vamos voltar aqui para o WAPI. Pode fechar aqui. Se você for assinar. Você vai clicar aqui em assinar. E fazer os cadastros. Eu não cheguei nessa parte. Porque eu não utilizei a versão paga. Eu estou usando somente a versão gratuita. Agora. Informações importantes. Para você não perder o seu número. O que acontece? A meta. Existem regras. A meta. Dona do WhatsApp. Do Instagram. Do Facebook. Existem regras. Até para o API oficial. Para você não ser bloqueado. O seu WhatsApp. O número de WhatsApp. Não ser bloqueado. O maior problema. É spam. Se você usa. Uma automação. No N8N. Para ficar mandando mensagens. Para pessoas. Aleatórias. Digamos. Eu peguei um banco de dados. Cheio de números de telefone. Esses contatos. Nunca me mandaram mensagens. Eu não tenho esses contatos. Na agenda. Então sim. Eu nunca conversei com elas antes. E eu uso uma automação. Para disparar mensagens. Para esses números. A própria meta. Tem no algoritmo dela. Para detectar isso. Então ela vai detectar. Que é spam. Então ela vai bloquear. Seu número. Não importa. Se é. Se é um WhatsApp. Se é um API oficial. Ou não. Ela vai bloquear. Só que quando. É uma API. Que não é oficial. Você tem que tomar mais cuidado ainda. Então você não pode usar ele. Para mandar mensagens. Você vai usar ele. Nessa API. Não oficial. Somente para receber. Receber mensagem. Então o usuário. Você fez lá uma. Você fez. Você criou uma campanha no Instagram. Para vender um produto. Aí você colocou o link do WhatsApp. Da sua empresa. Então o cliente. Pelo WhatsApp. Pelo Instagram. Ele clica no link. E entra em contato com o seu bot. Ele vai mandar a mensagem. Primeiro para você. O seu bot. Vai receber essa mensagem. E vai responder ao usuário. Então beleza. Isso pode. Desde que as respostas. Sejam. Pré-definidas. Com o conteúdo. Que o usuário pediu. Né. Então tem que ter a ver. Com o conteúdo que o usuário pediu. As mensagens. Não podem ser grandes. Ele tem que meio que imitar. Um humano. Com mensagens mais curtas. Não podem ser repetitivas. Porque senão. O próprio algoritmo. Do da meta. Vai identificar. Que é um bote. É. Toda vez que um usuário. Manda mensagem para você. Para o seu bote. Abre uma janela de tempo. Você tem 24 horas. Para por exemplo. O bote. Ficar entrando em contato. Com o usuário. Mandando mensagens. Que tem a ver. Com o conteúdo que ele pediu. Sem ser bloqueado. Depois. Depois dessas 24 horas. Ele pode. Só enviar mensagem para o usuário. Se o usuário enviar a mensagem primeiro. Então. Existem várias outras regras. Que eu vou criar um vídeo. Somente explicando elas. E vou trazer um conteúdo também. Em PDF. Para que você possa consultar. E que você não fique perdido. Então. Se você usar ele. Somente. Para poder. Estar respondendo. Aos seus usuários. A chance de perder ele. É menor. Outra coisa. Muito importante. Eu quase fiz isso. Sem querer. Eu tinha esquecido. Eu quase fiz isso. Você comprou um número de celular novo. E instalou o WhatsApp para ele. Nunca. Nunca crie uma automação. Com este novo número de WhatsApp. Por que? Você tem que esquentar ele. Você tem que colocar números nos contatos. Mandar mensagem para várias pessoas. Várias pessoas precisam salvar esse contato. Na agenda delas. E esquentar ela. Se você pegar um número novo. E já criar uma automação. E já meter o WhatsApp dele lá no N8N. Ele vai ser bloqueado. Praticamente automaticamente. Se for uma API. Oficial do WhatsApp. Que você pode usar. Por exemplo. A Tulio. E outras. Provavelmente você não vai perder não. Mas se for uma automação. Como esta. Que usa. Praticamente. O seu WhatsApp. Web. Vai bloquear. Eu acho que dessa parte. Eu deixei tudo claro. Se ficou alguma dúvida. Ou você acha que eu esqueci. De falar alguma coisa. Deixe aqui nos comentários. Que eu vou estar fazendo o possível. Para te responder. Se você gostou. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo. Com quem você acha que pode ajudar. E também se inscreva no canal. Caso você não seja inscrito. Muito obrigado pela sua audiência. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí Obrigado.